Então, meus queridos, olha só, eu tive mais um inscrito que entrou em contato comigo, tá? Ele perdeu quatro canais Darks pessoal por causa disso, tá? Inclusive, eu já até fiz um vídeo uma vez falando sobre isso, tá? Um alerta para os amigos, tá? Eram dois meses fazendo o canal Dark, quatro canais Darks, tá, pessoal? E ele perdeu os quatro canais Darks e não está conseguindo agora criar conta de Gmail para criar outro canal Dark, tá? Então, fica um alerta aí para os amigos na sequência, eu vou te falar o que você não pode fazer. Fica com um recado, um aviso para quem não assistiu o vídeo de ontem, pessoal, muito importante. Olha só, assista esse vídeo, esse recado de agora, olha aí. Só para quem for meu aluno, meus queridos, vai ter acesso a esse tipo de nicho de canal inédito, pessoal. O canal Dark inédito, olha só, cinco vídeos monetizados, verificados, monetizados, só com cinco vídeos. Um vídeo por mês, mais de 10 mil reais aqui no Social Blade, pessoal. E é um canal Dark que fatura muito mais de 10 mil, porque paga, sim, mais de 1 dólar e 50 centavos de RPM esse canal Dark nos Estados Unidos, pessoal. Impressionante, o cara tem um império desse tipo de canal Dark aqui. Quase um milhão de visualizações fazendo um vídeo por mês. Impressionante, usando só imagens praticamente estáticas, praticamente estáticas. Então, meus queridos, eu precisei fazer esse vídeo com urgência, pessoal, porque eu sei que vai ter muitos amigos e amigas que não vão poder ter condições de pagar o meu treinamento no valor de 297 reais a partir de amanhã, tá, pessoal? Então, de antemão para os amigos que ainda, né, querem ser o meu aluno, minha aluna, pessoal, ainda dá tempo, tá? Hoje praticamente é o último dia, porque amanhã vai passar para 297 reais o valor do meu treinamento com novos nichos de canais Darks inéditos, como esse que eu mostrei há pouco agora para os amigos na entrada aqui do vídeo, na sequência aqui, pessoal. Impressionante! Esse eu mostrei de graça. Fora os outros que os amigos vão ter acesso, que eu vou estar subindo hoje lá dentro do meu treinamento, esses novos nichos de 2024 só para quem for meu aluno. Por quê, pessoal? Para a gente não estragar o mercado de canal Dark. Eu quero pessoas comprometidas em fazer um bom trabalho, fazer algo profissional, não fazer nada de qualquer jeito. Por quê? O sucesso de vocês é o meu sucesso, pessoal. Por isso que eu estou fazendo esse descontão agora, porque nós vamos bater o recorde de pessoas vivendo de canal Dark por metro quadrado agora em 2024. E já na outra semana eu começo a entrevistar os mentorados que estão faturando 20, 30, 40 mil por mês com canal Dark em vários países com RPM alto. Impressionante! Lembrando que o suporte do meu treinamento é direto comigo. Eu vou te pegar pelo braço, pela mão e vou fazer tu monetizar, meu querido. Eu vou trazer o teu depoimento aqui no meu canal do YouTube. Nós vamos para o topo juntos. Então, meus kids, voltando aqui, tá? Olha só. Quando tu for criar um canal Dark, pessoal, tá? Do mesmo nicho, do mesmo nicho para vários países. Por exemplo, esse meu inscrito, tá? Ele relatou que ele fez quatro canais do mesmo nicho para quatro países diferentes, tá? E olha só, pessoal, qual que foi o erro dele crucial que fez ele perder os quatro canais Darks, inclusive as contas de Gmail, tá? Porque para o YouTube isso é uma prática de spam, que foge das políticas do YouTube. Inclusive, o YouTube fala sobre isso, tá? Ele estava usando o mesmo vídeo de fundo, a mesma edição, aproveitando a mesma edição, o mesmo vídeo, tá? Para fazer para todos os outros canais que ele tinha, os outros quatro canais. Ele só mudava o idioma, só mudava a tradução, a legenda automática dentro do vídeo. Mas ele usava o mesmo vídeo para todos. Então, meus queridos, fica esse alerta aí, tá? Não pode usar o mesmo fundo, a mesma edição, tá? Para fazer ali vídeos para o mesmo tipo de nicho de canal Dark, tá, pessoal? O YouTube não permite isso. Para cada vídeo, para cada canal Dark, mesmo se for do mesmo nicho, tem que ser uma edição única. Pode repetir alguma imagem ali de fundo, algum vídeo, né? Em outro vídeo? Pode. Só tu não pode fazer o mesmo vídeo que tu editou, tá? E subir ele quatro vezes para o YouTube com traduções e legendas diferentes para outros idiomas. O YouTube não permite isso. E olha só, pessoal, o que eu recomendo. Quando tu for fazer canal Dark para vários nichos, do mesmo nicho, tá? Do mesmo nicho, separa os canais em contas de Gmail diferentes, em contas diferentes, tá? Ah, eu tenho quatro canais Dark, né, John? Igual desse meu inscrito, né? Então, cria quatro contas de Gmail, tá? Separa eles para o YouTube não achar que tu está querendo fazer ali uma prática de spam. Para ele não desconfiar de nada, tá? Aí é mais seguro. E fazer uma edição única. Tu não vai ter problema. Por quê? Inclusive, esse ano eu entrevistei, no começo do ano, o meu mentorado, o Anderson, tá? Ele monetizou três canais Dark do mesmo nicho. Para três países diferentes. Só que ele está fazendo certo, pessoal, tá? Até agora ele não teve nenhum problema. Todos os três canais dele monetizados. Por quê? Para cada vídeo, uma edição única. Pode usar o mesmo conteúdo? Pode. Antes que uma amiga me pergunte. Jonathan, pode ser ali o mesmo conteúdo, só fazer uma edição diferente? Pode. O Anderson faz isso. Está dando certo. E já vai para um ano com os canais monetizados. Então, tu não vai ter problema nenhum, tá? Eu falo também por experiência própria, tá, pessoal? Porque eu tenho o canal Dark também, dois nichos iguais, tá? Só que, tipo assim, eu sempre faço uma edição diferente em contas de Gmail separadas, tá? Porque o que vai acontecer se tu perder os canais, pessoal? O YouTube, tu vai entrar numa blacklist lá que em algum momento tu não vai conseguir criar uma conta nova. Talvez até tu consiga, tá? Criar ali um Gmail novo. Mas na hora que tu for criar um canal Dark, um canal novo. Não ser só canal Dark. For criar um canal ali, o YouTube vai alegar, ele vai te notificar que tu infringiu as políticas do YouTube. Praticou spam. Aí, tipo assim, tu vai ficar de molho por uns 90 dias sem poder criar canal Dark. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, o que eu recomendo? E é importante a gente alertar todo mundo aqui, tá? Por isso que é importante, às vezes, tu fazer um treinamento, entendeu? Para não cair nessas armadilhas, pessoal, tá? Porque, às vezes, a gente faz, né? Tipo assim, acreditando que vai dar certo ali e a gente está fazendo errado o negócio, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado aí. Então, a informação sempre é bem-vinda, né? A gente precisa buscar conhecimento hoje para viver de canal Dark também. Não é só criar canal Dark aqui no YouTube e contar com a sorte. Canal Dark não é sorte. Canal Dark é estratégia. Isso aqui eu estou sempre falando para os amigos, tá bom? E eu vou encerrando aqui com o nosso café Dark, tá? Porque está bem frio aqui no sul. Então, o café esquenta a gente, entendeu? E faz a gente ter boas ideias de novos nichos de canais Darks. Uhra! O segredo agora é outro, meus queridos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti